O mistério está no ar. No século passado, Charles Darwin revolucionou a ciência com a teoria da evolução das espécies. Neste século, o inglês chamado Rupert Sheldrake provoca uma nova polêmica. As teorias deles são consideradas revolucionárias, porque abalam as verdades já estabelecidas por Darwin. Elas podem ser resumidas em um conceito muito simples. A natureza tem memória. Como todo grande cientista, Rupert Sheldrake sempre foi um observador da natureza. Ele descobriu muito cedo que ela está sempre produzindo pistas que podem nos levar a novas respostas sobre o mistério da criação. A primeira grande revelação aconteceu quando ele tinha menos de 5 anos de idade. Observando um galho que brotava de uma estaca de madeira que parecia estar morta, fascinado com a capacidade da planta de renascer, passou a tentar compreender o mistério que se esconde nos processos de morte e de regeneração sempre presentes na natureza. Depois de muitos anos de estudo e pesquisa, chegou à conclusão de que a chave desse mistério estaria numa espécie de memória. Uma memória coletiva e inconsciente que faz com que as formas e hábitos sejam transmitidos de geração para geração. Ele chamou essa memória coletiva de campo mórfico. Esse campo seria uma região de influência que atua dentro e em torno de todo organismo vivo. Uma coisa parecida com o campo eletromagnético que existe em volta dos ímãs. Shell Drake afirma que cada grupo de animais, plantas, pássaros, etc., está cercado por uma espécie de campo invisível que contém uma memória. Ele sugere que as leis da natureza são como hábitos. Cada animal usa a memória de todos os outros animais da sua espécie. Os seres humanos também têm uma memória comum. É o que Jung chamou de inconsciente coletivo. A existência dos campos mórficos pode ser demonstrada de várias maneiras. Shell Drake diz que o corpo tem um campo mórfico e quando uma pessoa perde uma parte desse corpo, a parte se vai, mas o campo fica. Para provar essa teoria, ele propõe a seguinte experiência. A pessoa age como se estivesse empurrando o membro fantasma através de uma tela fina. Do outro lado da tela, uma outra pessoa tenta tocar o braço fantasma. Segundo Shell Drake, as duas pessoas envolvidas na experiência são capazes de sentir o toque. Uma prova de que alguma coisa do braço ainda existe concretamente, e não apenas no cérebro da pessoa mutilada. Os campos mórficos também podem explicar a sensação que a maioria das pessoas tem quando sente que está sendo olhada por trás. A pessoa se vira e comprova que alguém realmente a estava olhando. A escritora Rosemary Muraro participou de um workshop de Shell Drake no Rio de Janeiro. Para a Rose, a teoria dos campos mórficos explica muito bem o fenômeno da telepatia. A telepatia, que é a comunicação inconsciente entre duas pessoas, entre pessoas e animais, ou entre dois seres, só pode ser explicada por um campo mórfico, que é a mesma coisa se você botar um ímã embaixo de um papel e você pôr ali malha de ferro assim, e você vê que aquilo forma um campo. Fora disso, você não pode explicar que uma pessoa... Porque para haver a telepatia, precisa haver um laço de amor entre as pessoas. E é isso exatamente o campo que une as duas pessoas. Eu acho que a ciência tendo em contrasto com isso, eu acho que a espiritualidade cresce muito. A teoria da memória coletiva também pode lançar uma nova luz sobre a questão da existência de vidas passadas. Shell Drake diz que às vezes as pessoas podem entrar em sintonia com as memórias de uma outra pessoa que existiu no passado, o que não significa que elas foram realmente aquela pessoa. Significa apenas que se teve acesso à memória dela. Mas a aplicação prática mais importante dos campos mórficos pode estar na educação. Shell Drake garante que os seres humanos aprendem com mais facilidade o que os outros aprenderam antes. Esse fenômeno é muito comum entre os químicos. Quando um deles tenta cristalizar um novo composto, leva muito tempo para conseguir um bom resultado. Mas a partir desse momento, em outros lugares do mundo, muitos outros químicos conseguem cristalizar o mesmo composto num tempo muito mais curto. Mas a experiência mais fácil de se compreender é a que foi feita numa universidade inglesa. Alguns pesquisadores conseguiram provar que as palavras cruzadas dos jornais são muito mais fáceis de resolver quando são feitas no dia seguinte à publicação original. Mas além de um grande bioquímico, Shell Drake também é um filósofo. Por isso defende a ideia de que temos de nos responsabilizar não só pelos nossos atos e palavras, também precisamos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Eles interferem no meio ambiente e podem ter consequências em lugares muito distantes.